Em única discussão, os vereadores rejeitaram a prestação de contas do município relativa ao exercício do ex-prefeito Paulinho Coruminas no ano de 2012. Segundo os vereadores, foram encontradas várias irregularidades. Há uma avaliação das assessorias da Câmara, depois de um estudo também desenvolvido pelas comissões permanentes da Câmara Municipal, através de uma votação unânime, os vereadores rejeitaram as contas referente ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Postos de Caldas, por entender que havia algumas inconsistências nas contas do exercício de 2012. De maneira alguma, a gente poderia votar uma coisa diferente. Então, os 15 vereadores votaram contra, porque a responsabilidade é muito grande nossa, porque depois a responsabilidade cai sobre a gente. Então, nós fizemos o que era certo e tentamos, de toda maneira, volto a dizer, para ele poder ter se mazertado e se defendido. Os vereadores votaram e aprovaram a transferência da realização de duas sessões solenes para o Palace Cassino, que vão acontecer nos dias 14 e 28 deste mês. Já que mostra que o Palace, apesar de não ser mais hoje gerido pelo poder público, continua sendo do povo, continua sendo um patrimônio do mineiro e, principalmente, do posto caldense. E é justo, porque é um local muito bonito, foi reformado e tem muita gente que não conhece, né? Sem dúvida, vai ser uma oportunidade para que o posto caldense, não só os familiares desses homenageados, mas a todos que se sintam convidados a estar presentes no dia 14, no dia 28, para a homenagem desses postos caldenses e outros filhos de outras cidades que a nossa cidade acolheu. Entre os requerimentos, os vereadores questionaram e mandaram ao Executivo, através da promoção social, a retirada dos moradores de rua que invadiram o estádio Antônio Megali, no bairro Santa Rosália. Os andarilhos utilizam todo o espaço, situação que tem incomodado os moradores do bairro. Moradores de rua que estão utilizando os imóveis do poder público, sem o mínimo de cuidado com higiene, estão ali morando, porque os vestiários estão totalmente depredados, as pessoas até fazem lá as suas refeições, cozinhando naquele local. Tanto é verdade que em dias de jogos, principalmente do campeonato infantil, os atletas infantis, eles estão obrigados a usar o vestiário do ginásio José Isaías de Araújo, lá no Santa Rosália. Então, a nossa sugestão é que a Secretaria de Promoção Social entre em ação, mostre que existe, né? Legenda Adriana Zanotto